O primeiro painel da noite, mitos e verdades sobre direito previdenciário. Expositor, advogada Melissa Fouma. Advogada, profissional certificada pelo ICSS, Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social. Diretora científica do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Membro do Conselho Deliberativo da OAB Prev, Paraná. Conselheira da OAB Paraná. Membro do Conselho Científico de Tributação da Associação Comercial do Paraná. Membro do IAP, Instituto dos Advogados do Paraná. Professora da ESMAF Paraná, Escola de Magistratura Federal do Paraná. Da ESMAF Rio Grande do Sul, Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul. E da graduação e pós-graduação da PUC Paraná. Professora convidada do Conselho da Justiça Federal, CJF. Do Instituto Latino-Americano de Direito Social, IDS. Da Rede LFG. Do CPJUR. Mestre em Direito pela PUC Paraná. Membro do Conselho Editorial da Juruá Editora. Coordenadora da Revista Brasileira de Direito Previdenciário, da Lex Magister. Membro honorário do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Associada benemérita do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Autora de diversas obras e artigos. Tem atuação como parecerista em diversos processos de repercussão, junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Boa noite. Boa noite. Agora sim, eu vou pedir licença, porque eu gosto de falar em pé. Estamos lá, pessoal. Antes de nós começarmos a falar sobre os nossos mitos e verdades de direito previdenciário, eu quero dizer que é uma imensa satisfação estar aqui com vocês, uma segunda-feira, para falar na cidade onde eu nasci, porque eu nasci em Ponta Grossa. Não porque residisse aqui naquele momento, mas meus pais estavam indo para Castro, porque a minha família é toda de Castro. E no meio do caminho eu resolvi nascer. E nasci aqui no Hospital Bom Jesus, em Ponta Grossa. Então é uma grande satisfação voltar à minha terra natal efetivamente. A maior satisfação ainda é voltar para um evento desse porte, em que a Escola da Maestrutura Federal do Paraná nos honra sempre com convites dessa magnitude, e principalmente porque traz a proximidade da Escola da Maestrutura Federal com vocês, jovens. O que eu acho sempre muito importante para que o direito cresça. Então eu quero agradecer muitíssimo o convite ter me formulado, e agradeço aqui a ESMAF, na pessoa do doutor Fabrício. Agradeço principalmente por dividir a mesa com o doutor José Antônio Savares. Saibam que tudo que eu falar é culpa dele, porque eu sou tudo culpa dele. Quem me levou para o direito previdenciário, eu tenho dois culpados, doutor José Antônio Savares e doutor Antônio César Bochenek, que ali está. Éramos colegas de mestrado quando os dois me apresentaram o direito previdenciário, e uma tributarista se apaixonou por previdência. E quero agradecer também a oportunidade por falar aqui na casa, agradeço isso na pessoa do doutor Guilherme. E agradecer a todos os professores que liberaram suas turmas também, mas isso faço na pessoa que, quando eu entrei aqui na universidade, me veio me dar um abraço caloroso, e que faz com que a gente sempre tenha motivação para seguir em frente, que é a professora Cláudia. Professora Cláudia, muito obrigada. Saiba que, quando nós nos propomos a falar para as pessoas, quando nós nos propomos a dialogar com as pessoas, nós nunca esperamos algum retorno financeiro efetivo, nós esperamos efetivamente esse carinho e esse reconhecimento. Então, nada melhor do que começar a minha noite de hoje com aquele seu abraço ali fora. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Bem, vamos lá. Falar sobre previdência pressupõe esclarecer mitos e verdades, por isso o tema de minha palestra. E quando se fala em mitos e verdades, a primeira coisa que provoco vocês a pensarem é naquela tia solterona que todo mundo tem na sua família. Certo? Aquela que chega para você e ela passa a vida sem pagar o dito do INSS, que ela chama de INPS. Daí ela chega para você, você está cursando direito, acabou de se formar, ela nunca ligou para você, nunca. Mas ela descobriu que você está fazendo direito ou ela descobriu que você já se formou. E ela imediatamente liga para você e fala assim, meu sobrinho amado, você nem lembra o nome dela e nem ela o seu, meu sobrinho amado, a tia está com um problema, com uma dor nas costas, e que ela chama de dor nas ancas. E, em razão disso, a tia procurou o INPS, que ela chama de INPS, e o INPS não quer encostar a tia. Então, você deu um jeito nisso. Daí começa o primeiro grande mito em torno do INSS. Será que as pessoas que nunca contribuíram, que jamais passaram por qualquer tipo de recolhimento previdenciário, fazem jus ao benefício da previdência? Será que as pessoas podem gozar do que tantas pessoas falam por aí? Eu vou me aposentar por incapacidade, mas eu nunca contribuí. E é um mito. Porque a verdade que você tem que explicar para a sua tia é basicamente assim. Tia, a senhora algum dia contribuiu para a previdência? Resposta dela? Não. Vou dar a resposta da minha tia. Todo mundo tem uma na família. Minha tia, quando perguntei isso a ela, ela respondeu para mim. Para que eu ia pagar isso? Eu nunca ia precisar? E daí não pagou. Daí eu falo assim, então vamos lá, tia. A tia tem carro? Ela responde. Sim. Tia, o seu carro tem seguro? Sim. Então pense comigo, tia. Se a tia não pagar o seguro do seu carro, e o seu carro for avariado, a seguradora irá garantir alguma coisa em relação ao seu carro para a senhora? Resposta? Não. Ela responde. Obviamente que não, Melissa. Afinal de contas, eu não paguei. Então como é que ela vai garantir o meu seguro? Então, tia, exatamente isso que é o INSS. É um seguro. Ou seja, pagou, levou. Não pagou, não. Levou. Basicamente assim, tia, não adianta a senhora procurar o INSS agora. Ela, como não? Vamos lá, tia. A senhora já imaginou chegar na seguradora com a seguinte situação. A senhora não contratou o seguro, daí a senhora bateu o seu carro, deu PT, perda total. A senhora chega na seguradora e fala assim, olha, o meu carro deu PT, perda total. E eu quero que vocês me protejam. A seguradora irá proteger? Sim ou não? Não. Porque o que já aconteceu com o carro? Já foi avariado, batido, incapacitado. Tudo que podia, certo? Daí, tia, imagina a senhora chegar no INSS. O INSS olha para a senhora e se faz a pergunta, ela contratou o seguro? Não. Então, de que adianta, depois que ela está avariada, quebrada, esturricada, com a zanca caída, vir aqui pedir o seguro? O que significa isso? Primeiro mito. Toda e qualquer pessoa terá direito à previdência. Não. Qual é a verdade? Só tem direito à previdência aquele que efetivamente contribuiu. E por quê? Porque previdência significa prevenir-se, precaver-se, previsibilidade, ou seja, prevenção. A previdência, e tem uma passagem nessa Vares muito bonita, do Celso Barroso Leite, que diz assim, que a previdência surgiu quando o homem guardou o primeiro naco de carne para o dia seguinte. Porque o homem, ao guardar o primeiro naco de carne para o dia seguinte, ele foi o quê? Previdente. Podem falar, eu não morro. Ele foi o quê? Previdente. E por isso que aquela sua tia vai virar para você assim, como vários, né? Fala assim, mas esse INSS não me dá nada, quando eu mais preciso. Ele lhe dá. Desde que você tenha contratado o seguro, que você esteja em dia com o seu seguro. Disso deriva a segunda verdade dentro do mesmo mito. Mas então, as pessoas que nunca contribuíram não serão protegidas pelo Estado? Jamais serão. Mas através de uma coisa que se chama benefício assistencial para pessoa com deficiência ou idoso. O que vocês veem as pessoas falando por aí de loas. Loas não é o benefício. Loas, na verdade, é o nome da lei. Lei Orgânica da Assistência Social. O nome do benefício é benefício assistencial para pessoa com deficiência ou idoso. Quem fará jus a esse benefício? Adivinha? Ele é um seguro? Não. Ele é um benefício para assistir, dar a mão a quem necessitar do Estado. Este benefício é aquele que a sua tia fará direito se ela for idosa ou se ela for o quê? Deficiente. Mas não basta ser idoso, não basta ser deficiente. Ela tem que ser de baixa renda. E o que significa ser de baixa renda? De acordo com a regulamentação atual, decreto 8.805 de 2015, ser de baixa renda significa estar cadastrado no CAD único. Sabe aquele cadastro da dona de casa de baixa renda? Se a família estiver cadastrada lá, aquele idoso ou aquele deficiente fará jus ao benefício assistencial. E vejam só, para fazer jus a esse benefício, a pessoa pode nunca ter o quê? Contribuído. Ou ela contribuiu em algum momento da vida, parou de contribuir e agora a fará jus é esse benefício. Só que a sua tia solterona vai se enquadrar sempre aqui? Não. Daí vem o segundo mito. Nossa, se eu não contribuir, eu não consigo providência. Mas se eu não for pobre o suficiente, eu não vou conseguir benefício assistencial. Daí o segundo mito vem e diz assim, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeitinho brasileiro. Segundo mito. O segundo mito diz que o direito previdenciário se funda no direito do trabalho. Aqui, não vou apanhar, espero, né Fabrício? É talvez o mito que mais condena as pessoas nas ações previdenciárias. Porque vocês acham que se o direito previdenciário tivesse como fundamento o direito do trabalho, eu estaria, eu uma tributarista, teria migrado do direito tributário para o direito previdenciário? Jamais. Sabe qual é a minha afeição pelo direito do trabalho? Zero. O meu escritório não tem nem trabalhista, nem uma ação trabalhista. Sabe por quê? Porque efetivamente, esse mito, ele é desconstituído por uma verdade. Qual é a verdade? Na origem, o direito previdenciário, ele veio mesmo de um interesse de proteção para os empregados que, ao longo da vida, se acidentavam ou morriam e não tinham qualquer proteção para si ou para a sua família. Por quê? Porque a família tinha falido. E o que é a falência da família? É o que vocês veem hoje em dia. Filhos não querendo cuidar de seus pais, isso não é novo. Isso só ganhou uma proporção maior, mas não é novo. A igreja, e aqui eu posso falar, porque eu sou da igreja católica, então, diz que alguém me apedreja aqui, né? Ah, está falando mal da igreja católica. Eu sou católica, todo domingo vou à missa. Minha sogra é ministra da igreja. Meu marido faz aqueles tapetes de Corpus Christi para a igreja. Não se preocupe. E eu posso falar. A igreja católica faliu na proteção do cidadão. E o cidadão, então, falou assim, para quem vou recorrer? Para quem? Para o Estado. E ali, naquele momento, que surgiu a concepção de previdência. Ou seja, os empregados não teriam mais proteção de suas famílias, porque as famílias não tinham mais condição de cuidar deles. E a igreja, que era vista, até então, como a grande protetora, também não iria mais conseguir protegê-los. Sobrou para quem? Para o Estado. Daí veio a previdência estatal. Que, naquele momento, visava proteger quem? Empregados. Só que essa previdência estatal, que visava proteger empregados, com o passar do tempo, ela foi se distanciando dessa concepção da relação de emprego. Prova disso é a Constituição Brasileira de 1988. A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 194, quando fala de Seguridade Social, fala que a Seguridade Social no Brasil será composta por um conjunto integrado de previdência, pagou, levou, assistência, se for miserável, leva, e saúde. Quando a Constituição Brasileira vai ao artigo 201, ela fala que a previdência será concedida ao trabalhador. Quando a Constituição vai ao artigo 40, ela fala que a previdência pública, dos servidores públicos, que já vou chegar a ela, será concedida ao servidor e seus dependentes. sabe qual é a diferença de empregado e trabalhador? É basicamente a seguinte. Empregados são tutelados pelo direito do trabalho, porque você parte de uma premissa que é a premissa da hipossuficiência. Já trabalhadores é lato senso. Quem entra aqui? Empregados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais, que é o que vocês chamam por aí de autônomos, e os ditos segurados especiais, que são os pescadores artesanais e os trabalhadores rurais que se enquadrem nos termos da lei. Viram que a relação de proteção previdenciária é mais ampla do que a trabalhista? E isto ficou mais claro ainda com a emenda 20 de 98. Por quê? Porque a emenda 20 de 98, ao alterar a Constituição Federal em vários dispositivos, deixou claríssimo que para fins previdenciários, estas pessoas seriam protegidas desde que elas provassem uma conduta. Que no direito tributário se chama fato gerador, ou que vocês aprenderam como fato imponível, ou como vocês aprenderam como fato jurídico. O que significa isso? O mito. Vou ao direito do trabalho, fazer uma ação trabalhista, porque se eu ganhar trabalhista, eu consigo benefício para o meu cliente. Daí vamos à verdade. A verdade é um caso que eu vou contar. Savares, Fabrício, não se preocupem com o que eu vou falar aqui, doutor André. A quente me autoriza a falar isso. É o caso da dona Valmiranda. Ela é a verdade. A dona Valmiranda, daqui do interior do Paraná, sofreu um acidente de trabalho, foi até o INSS, o INSS virou para ela e falou, você não tem direito a nada. A dona Valmiranda falou, por quê? Porque o seu empregador não recolheu nada. Daí ela procurou um ser pensante, tem vários por aí, e falou assim, olha, eu quero o meu benefício previdenciário. O ser pensante virou para a dona Valmiranda e falou assim, olha, vamos fazer assim, vamos fazer uma ação trabalhista. Quando terminar a sua trabalhista, vamos ao INSS pedir o seu benefício. Dona Valmiranda, analfabeta funcional, ela assina com o dedão, esperou 12 anos para terminar a trabalhista. Ela nunca mais trabalhou depois daquele acidente. 12 anos depois acabou a trabalhista. Acabou a trabalhista, ela recebeu, virou para o ser pensante, falou assim, ser pensante, e o meu benefício do INSS, a minha aposentadoria, por invalidez? Então, o ser pensante falou assim, vamos ao INSS pedir. For o INSS com a trabalhista embaixo do braço. Chegaram ao INSS e INSS. Está aqui, ela ganhou a ação trabalhista. Na trabalhista foi recolhida a contribuição previdenciária dela, porque desde a emenda constitucional 45 de 2004, se recolhe a contribuição previdenciária na Justiça do Trabalho. Foi recolhida. O INSS olhou a trabalhista virou e falou assim, olha, entre uma folha de papel em branco e essa sentença trabalhista, qual vale mais? A folha de papel em branco. Da dona avó Miranda, olhou para o ser pensante, o ser pensante falou assim, pois é, a senhora se contente com os valores da sua trabalhista. Da dona avó Miranda, aparece no escritório para pedir benefício assistencial. Afinal de contas, o que ela ia fazer da vida? Daí eu sou uma pessoa que gosta de conversar. Adoro conversar. Daí eu converso com a dona avó Miranda, ela me conta toda a história. Eu viro para a dona avó Miranda e falo assim, dona avó Miranda, a senhora tem as provas de que a senhora trabalhou efetivamente lá nessa empresa? Tenho. A senhora tem a documentação médica que prova que a senhora sofreu esse acidente lá? Tenho. Traga para mim. Ela trouxe. Eu entrei com uma ação para ela na justiça estadual, porque quando a causa do benefício por incapacidade é derivada do trabalho, a demanda vai para a justiça estadual. Quando a causa não deriva do trabalho, é um acidente qualquer, uma doença qualquer, vai para o céu que é a justiça federal. O céu, porque assim, na justiça federal uma demanda de benefício por incapacidade dura três, seis meses. A mesma demanda na justiça estadual em Curitiba, região metropolitana, para fazer perícia três anos. Se for na capital, oito meses a um ano para fazer perícia na justiça estadual. Daí, foi para a justiça estadual. De lá na justiça estadual, o que eu tinha que provar para reconhecer o direito dela? Eu tinha que provar a conduta tributável, o fato gerador. Ou seja, que ela tinha exercido atividade laboral remunerada. Provei isso. Dona Alvô Miranda se aposentou? Sim, por invalidez. O problema é que para ela se aposentar por invalidez, 12 anos lá, três anos da ação na justiça estadual. Quanto tempo depois ela foi se aposentar por invalidez? 15 anos. 15 anos por culpa dela ou de quem atendeu ela e achou que o direito previdenciário tinha a ver com o direito do trabalho? Podem falar. Dela ou de quem atendeu ela? De quem atendeu. E por que isso, pessoal? Mito. Direito do trabalho é igual ao direito previdenciário. Verdade. O direito previdenciário pressupõe a prova de um fato gerador. Qual é o fato gerador? Lei 8.212, artigo 22. Exercício de uma atividade laboral remunerada. Pode ser porque era empregado, pode ser porque era empregado doméstico, pode ser porque era trabalhador avulso, pode ser porque era contribuinte individual ou pode ser porque era segurado especial. é isto a prova. Provando isso, vocês irão falar assim, mas Melissa, então, pode ser que eu faça uma ação trabalhista e venha perder e eu ganho uma previdenciária? Sim. Pode ser que você faça uma previdenciária e venha perder, mas tenha ganhado a trabalhista? Sim. Porque as condutas em análise são condutas diferentes. E aqui, para quem fica na dúvida, tudo isso por um fator, o doutor Savares daqui a pouco vai falar, mas, na justiça do trabalho, analisa-se uma relação privada, empregado-empregador, que tem um manto de público, mas é privado. E lá, você analisa uma conduta, empregado-empregador. na justiça federal previdenciária e na justiça estadual previdenciária, quando a demanda é de trabalho, você analisa uma conduta que transcende a relação privada. É uma conduta tributária que, pela existência dela, assegurou o cidadão algum direito. Ok? E, para finalizar esse segundo mito, Melissa, e se o cidadão não fizer uma trabalhista nunca, ele vai ser prejudicado? Eu acabei de dizer que ele não precisa fazer. Basta ele fazer uma ação previdenciária. Por isso que Dona Valmiranda precisava ter esperado 12 anos? Não. O que ela podia ter feito? As duas ações. Uma trabalhista e uma previdenciária. ela estaria aposentada há muito tempo atrás. Mas alguém foi pelo mito e não pela verdade. Terceiro mito. Terceiro mito diz assim a vocês. Puxa vida, se a pessoa, o mito, dos mitos que eu falo, puxa vida, se a pessoa for lá e nunca pagou e ela for lá e pagar tudo de uma vez, ela vai se aposentar. Isso daí é o que mais acontece lá no escritório, do Fabio Estorçavares. A pessoa chega para mim, o caso ápice do escritório foi um cliente que tem um determinado patamar governamental, chegou para mim e falou, doutora, eu paguei 728 mil reais. Ele pagou, 728 mil. Pá! Por quê? Porque ele ia pegar a certidão do INSS, ia levar lá para a função X que ele tem e ia se aposentar com o padrão X lá. Daí ele virou para mim e falou assim, doutora, mito. Paguei todos os atrasados, vou levar todo esse período e me aposentar. Não. Verdade. Verdade é que para que você pague o INSS em atraso, você está pagando um tributo, não está pagando? Muitas das vezes você está pagando um tributo, inclusive, que já decaiu o direito de ser exigido. Então, você vai pagar porque você quer. o que você tem que provar? Qual é o fato jurador que eu falei no mito anterior? Exercício de uma atividade laboral remunerada. Observem que eu não falei em relação ao emprego. Observem que eu não falei condição do empregado. Eu falei exercício de uma atividade laboral remunerada. Por quê? porque empregados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos, gozam de presunção absoluta de recolhimento da contribuição. Basta que eles provem o fato do gerador. O que é isso? Vocês acham que o empregador da dona Valmiranda recolheu o INSS dela em dia? Se ele tivesse recolhido, ela não tinha feita ação. Certo? O que eu tinha que provar lá na justiça estadual? que ele recolheu o que ela tinha praticado o fato do gerador? Ela tinha praticado o fato do gerador. Provando isso, pode ser que o empregador nunca recolha nada e ela vai ter direito. Porque ela era empregada, ou empregada doméstica, ou trabalhadora, avulsa. E aqui entram também os contribuintes individuais. O contribuinte individual que prestar serviço para uma pessoa jurídica, ou seja, o autônomo que prestar serviço para uma pessoa jurídica e provar que prestou serviço para essa pessoa jurídica, também irá receber benefício da previdência sem necessariamente ter contribuído. Aqui eu vou dar um exemplo triste, doutor Guilherme, mas tem que dar, de um colega, advogado, formado aqui do interior do Paraná. Foi para o interior do Paraná e foi contratado para fazer uma audiência em uma cidadezinha perto da Laranjeiras do Sul. Na volta dessa audiência, ele, infelizmente, se envolveu no acidente e faleceu. E ele tinha deixado os pais, pai e mãe, que eram pessoas que ele estava sustentando com a advocacia. Pergunto-lhes, ele estava contribuindo? Não. É por isso que no dia que vocês fazem o juramento lá no AB, nós entregamos para vocês uma cartilha, que é a cartilha de previdência do advogado. Para vocês aprenderem que vocês têm que pagar. Certo? Porque é um tributo. Não é querer. É tributo. Aqui eu já vou ao quarto mito. Só que esse colega, ele estava voltando do que ele tinha feito o quê? Na audiência. Daí os pais aparecem. Primeira pergunta que eu faço. A audiência tinha sido contratada por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica? Por que da minha pergunta? Porque se eu provasse que era a contratação por uma pessoa jurídica, eu provava o fato, gerador, e daí presumiria recolhimento a favor do filho deles que tinha falecido. Certo? Por uma sorte do destino, o azar, no caso concreto, o rapaz tinha sido contratado por uma pessoa jurídica. Nós provamos no INSS, não precisamos nem para a justiça, provamos no INSS que a contratação tinha sido por pessoa jurídica, ele não era empregado, ele foi contratado para fazer só uma audiência. Provou o fato jurador, foi para a pessoa jurídica, presumiu o recolhimento, os pais passaram a receber o benefício. Vamos ao próximo mito, já que eu falei que o cidadãozinho não recolheu nada, mas presume-se recolhimento a favor dele. Daí nós temos o quarto mito. O quarto mito é assim, puxa vida, vou ficar milionário sendo servidor público. Esse é o mito que a maioria acha. Então, vamos lá. Todo mundo está ouvindo os debates da reforma previdenciária? Está ouvindo, não é? Está. Quem é o grande culpado da reforma previdenciária? Servidor público. Para prestar atenção, o grande culpado é o servidor público. Porque, de acordo com as discussões em torno da reforma, o servidor público se aposenta no melhor dos mundos, tem a melhor das situações, então, o servidor público é o mal da humanidade. Então, vamos ao mito. Servidor público se aposenta com seu último salário e tem os mesmos reajustes de quem está nativo. E por isso temos que fazer reforma. Vamos à realidade. Servidores públicos passaram no Brasil por sete reformas da Previdência. Então, veio a Constituição de 88 e sabe o que sobrou de 88 até hoje para o servidor público? Menos, menos de 20% do que tinha na redação original. Na verdade, a Constituição brasileira, tem um artigo meu que vai sair agora, ela passa por micro reformas previdenciárias a cada dois anos. Então, por isso, cuidado com a panagem da grande reforma. Você passa por uma a cada dois, então. E, dentre as reformas, que foram feitas com o servidor, uma delas fez o seguinte. Olha, o servidor público que tomou posse, não foi aprovado, tomou posse, até 31 de dezembro de 2003, irá se aposentar com a sua última remuneração e irá receber os mesmos reajustes, bonificações, gratificações e outros adendos de quem está nativo. Certo? Quem aqui dentro da sala tomou posse até 31 de dezembro de 2003? É incluindo? Um, dois, três, quatro. Ninguém mais? Tá. Então, significa que os supostos grandes, maus, da humanidade são quatro. Quantos tem nessa sala? Luiz, quanto tem nessa sala? Hã? Trezentos? Vai. Daí, vamos lá. De trezentos, quantos são o mal da humanidade? Quatro. Alguém sabe fazer matemática? Nem precisa. O meu enteado de 15 anos já vai saber que a resposta é que tem alguma coisa errada no discurso. E por que tem alguma coisa errada no discurso? Porque aqueles que tomaram posse a partir de 1º de janeiro de 2004 só irão se aposentar pelo resultado da média aritmética simples das 80% maiores remunerações de julho de 1994 até hoje. Certo? Ok? Tá. Então, significa que papai falou para você filho, vá fazer direito, passe no concurso, vire juiz federal que você vai se aposentar na flauta. Daí, você chega para o papai e fala assim papai, primeiro que o juiz federal não se aposenta na flauta que trabalha igual um camelo. Ó a barba branca, doutor Fabrício. Você acha que ele ganhou essa barba branca como? Segundo lugar, vai se aposentar será que com aquele efetivo valor que tanto se fala? Não. Desde 1º de janeiro de 2004 as pessoas que tomaram posse se aposentam somente pela sua média de remuneração. detalhe, não é tudo que se ganha que entra na média, porque nem tudo que se ganha é remuneração. Só que você pode ser um azarado ainda. Ainda no primeiro mito. Olha que verdade. Essa daqui se divide em três verdades. Você pode ser o servidor público federal que tomou posse a partir de 12 de outubro de 2012. Esse vai se aposentar pelo resultado da média aritmética simples aos 80% maiores contribuições. De julho de 1994 até o dia que pede aposentadoria limitada ao teto do INSS. Escutaram o que eu falei, né? O teto do INSS hoje está R$ 5.583. Aqui na sala, quem quer fazer serviço público? Prestar concurso público, federal? Levanta a mão. Bem-vindos a R$ 5.581,83. Puxa vida! Então, quer dizer que não é mais a última remuneração? Não. Quer dizer, então, que já não é mais nem a média? Não. Quer dizer, então, que é o teto do INSS? Isso. E por que o grande mal da humanidade é o servidor público? Estou querendo saber. Eu não vou perguntar para a mesa, que o doutor Savares vai falar daqui a pouco. Mas, cuidado com os mitos. as verdades têm que ser ditas. Para quem desconfia de mim, sempre tem aquele que desconfia, fala assim, não, não pode ser isso, imagina, vou estudar tanto para ganhar o teto do INSS? Vá lá, desconfiou de mim? Vá lá, leia a emenda 41 de 2003, depois você pega a 47 de 2005, leia especificamente os artigos terceiro e sexto da 41 e o artigo terceiro da 47. daí eu falo assim, nossa, mas eu vou correr fazer concurso público do estado e do município, porque ela falou só federal. Município, vocês viram a quebradeira que está dando em Curitiba, pá, 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 não sei o quê, hoje nem acompanhei como é que foi aquilo. Vocês sabem que uma das coisas que está no projeto da reforma lá em Curitiba é a regulamentação da emenda 41 e da emenda 47 da Constituição Federal Brasileira. Por quê? Porque até o presente momento o município de Curitiba não regulamentou isso e por isso quem empresta concurso lá e toma posse se aposenta pela média de suas contribuições não limitadas ao teto do INSS. Curitiba não tem muito o que fazer, vai ter que regulamentar. Estado. Vou correr para o Estado fazer concurso. O Estado ainda não regulamentou, que era aquele pacotaço que gerou toda aquela discussão, não regulamentou ainda, mas vai ter que regulamentar. E por que isso? Não é porque o federal mandou. Quem mandou fazer isso? Aquela coisinha bem simples, bem singela chamada Constituição Federal. E é por isso que vocês foram apresentados daí ao dito FUNPRESP. O que é isso? como os servidores públicos que tomaram posse e ficarão limitados ao teto do INSS? Tem que ter uma alternativa. A alternativa que veio é o dito FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos. Isso existe no patamar federal já. Para os magistrados é o FUNPRESP-JUDE. Para executivo legislativo é o FUNPRESP-ESE. Certo? E isso existirá no Estado e Curitiba, pelo projeto que foi lá proposto, será a primeira cidade do país a ter FUNPRESP também para os seus servidores. Daí vem o próximo mito. A previdência privada é a minha salvação. Não é? Vendem isso. Os meus alunos da graduação primeiro dia de aula de previdenciário já chegam para mim assim, professora, por que tem que estudar previdenciário? Eu vou fazer previdência privada, não acredito no Estado. Daí eu falo para eles o que eu vou falar para vocês assim, que é esse mito. Não vou pagar porque não vou usar. Esse é o mito. Vamos à verdade. Você escolhe pagar previdência ou você é obrigado? Obrigado. Por que eu sou obrigado? Porque tem uma relação com o direito de trabalho ou é uma relação tributária? tributária. Significa que se você praticar um fato tirador, exercício da atividade laboral remunerada, você tem que fazer o quê? Pagar. É um tributo. Para quem não acredita em mim, vou dar um exemplo duro, mas real. Algumas profissões, não vou citar quais, mas vocês irão identificar, em 2012, fizeram com que eu ganhasse muito dinheiro. O ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida foi em 2012. porque as pessoas vão lá em determinadas profissões e falam isso. Não vou pagar porque não irei precisar. E não contribuíam para a previdência. Ganhavam lá nos seus consultórios, escritórios, enfim, 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, INSS, porque achavam que o INSS era coisa só de empregados. Outros contribuíam, só que só sobre salário mínimo. Porque alguém falou, pague o salário mínimo que está bom. Em 2012, a Receita Federal acordou para a vida e começou a cruzar Declaração de Imposto de Renda, Conta Bancária, lê esse cartão de crédito, e Contribuição Previdenciária. Adivinha por que eu ganhei muito dinheiro? Porque as pessoas, doutor Savares, começaram a receber notificações da Receita Federal, elas liam a notificação e falavam assim, mas que diacho é isso? Eu sou isento do Imposto de Renda, o que eu tenho a ver com a Receita Federal? Que diacho é isso? Eu já paguei meu Imposto de Renda, o que eu tenho a ver com a Receita Federal? E as pessoas todas, e aqui lêem os contribuintes individuais, o que vocês chamam de autônomos, esqueceram, porque não sabiam, na verdade, porque alguém tinha mentido para elas que Previdência era direito de trabalho. que isso daqui era tributo e que elas teriam que ter pago, certo? Não pagaram. Isso é um crime, que é o crime de sonegação previdenciária. Dez pessoas, chegavam, o doutor Guilherme lá no escritório, e falavam assim, doutora Melissa, você vira, que é advogada, tudo se vira, né? A gente virava e falava assim, olha, tem duas alternativas. se eu for lá e eu questionar essa notificação, a Receita Federal vai recusar a minha defesa, porque você deve efetivamente, tem provas disso, e ela vai mandar oficial ao Ministério Público para apuração do crime. Se o senhor ficar quieto, bonitinho, pianinho, reconhecer que errou, pagar, eles não notificam o Ministério Público, certo? Beleza. De cada dez, quantos seguiram o que a gente falava? Eu vou dizer nove. Teve um cliente do escritório só, que por sinal é de Ponta Grossa, que ele pegou, saiu do escritório falando assim, eu vim procurar uma advogada porque eu quero que resolva a minha vida, não é para fazer isso. Se fosse para pagar, eu não vim aqui. Tá bom. Daí ele foi embora, né? Muito bem. Passou seis meses, onde é que ele voltou? Lá. Só que daí ele voltou com a notificação da Receita Federal para inscrevê-la em dívida ativa e com o Ministério Público Federal. Daí ele, doutora, a senhora tem que ver agora o que vai fazer. Daí eu falei, parte criminal não é comigo. Você vira com o fulano. Mas fulano cobra muito. Putz, podia ter saído barato se tivesse feito o que eu mandei. Não fez o que eu mandei, vai pagar caro, agora pode advogar. Porque o criminal cobra caro, né? Tributário previdenciário, a gente cobra, tribuna criminal. E o que eu faço com a parte tributária? A parte tributária, vamos lá. Vamos ver sua contabilidade. Daí tinha assim, tinha mês que ele tinha chegado 200 mil, tinha mês que tinha chegado 300, tinha mês que tinha chegado 50, mês que ele tinha chegado menos, era 8 mil. Eu falei, olha, todos esses cinco anos que a receita está lhe autuando, você vai ter que recolher a contribuição previdenciária pelo teto, porque as pessoas não recolhem sobre 500 mil, 200 mil, 300 mil, recolhem sobre o teto, com juros e multa. Só que como você discutiu, a sua multa passou para 170%. O que você acha agora? Dele, eu não quero mais discutir. Eu não quero mais discutir. Eu já entendi o recado. Então, está bom. Então, vá lá, pague, fique pianinho e aprenda que o mito 1 casa com esse mito aqui. Você não escolhe pagar. Você é obrigado a pagar. E por quê? Porque o Brasil escolheu quatro regimes de previdência. O regime geral, que é o INSS, o regime próprio dos servidores públicos, o regime próprio dos militares e o regime de previdência complementar. O regime geral, o INSS, é obrigatório para todos aqueles que exerçam atividade laboral remunerada em território nacional ou não. O que eu quero dizer é isso? Exemplo do meu marido. Meu marido, quando ele trabalhava na empresa, ele passava mais tempo fora, Istambul, Nova York, Chicago. Cada dia ele estava no lugar. Ele saiu da empresa, graças a Deus. E agora eu sei onde ele está. Curitiba. E daí, o pessoal todo falava assim, meu Deus, o Gustavo está sem previdência? Claro que não. Ele estava prestando serviço lá fora, só que para uma empresa brasileira. Mas Melissa, e o período que o Gustavo estava trabalhando em Lyon, na França, e que não estava vinculada ao Brasil, ele estava recolhendo para a previdência francesa, só que como o Brasil tem acordo com a França, ele trouxe todas as contribuições dele da França para o Brasil. Resolvido o problema. Não tem problema. Regime próprio dos servidores públicos também é obrigatório. você não escolhe se você vai pagar, você é obrigado a pagar. Tanto é que a professora Cláudia sabe disso, quando vocês se formam, vocês prestam um concurso geralmente para procurador do município. E tem os municípios que não têm regime próprio de previdência. daí você fala assim, meu Deus, veio descontado o INSS de mim. Cruz credo o INSS. Eu não quero isso, eu quero regime próprio. Não, senhor. De acordo com o artigo 40 da Constituição, se você não tiver regime próprio enquanto servidor público, você está obrigado a recolher o quê? INSS. Regime próprio dos militares, o maior crime que estão fazendo com a discussão da reforma. militar, vocês nunca mais falarem besteira de face lixo. Sabe aquele negócio chamado Facebook? Face lixo. Daquele troço que vocês compartilham, os mitos lá. Daí, pelo amor de Deus, militar não se aposenta. É por isso que eles foram da reforma. Militar, e a prova disso que eu vou dar a vocês, para que nunca mais vocês esqueçam disso. lembrem-se assim, os militares, ou eles vão para a reforma, ou eles vão para a reserva. E qual que é a prova que isso não é igual à aposentadoria? É que se ele for uma pessoa qualquer, e se aposentar, e tiver câncer, ranceníase, mal de parques, ou tuberculose, HIV, 12 doenças que estão na portaria 2998, ele é isento do imposto de renda. Certo? Só que se for um militar, e este militar for para a reserva, e ele tiver câncer, ranceníase, mal de parques, tuberculose ativa, HIV, ele não é isento do imposto de renda. Porque ele não está o quê? O quê? Aposentado. Ele está na reserva. Reserva, reforma, naturezas jurídicas distintas da aposentadoria. Por isso, respondendo àqueles que estavam xingando os servidores públicos, já falei que a culpa não é deles. Os que estavam xingando os militares, cara, você vai xingar o militar, o militar não se aposenta, ele vai para o quê? Reserva ou reforma. Tanto é, tanto é, que os coitados que, infelizmente, têm neoplasia maligna, câncer, sequer conseguem isenção porque não estão aposentados, estão na reserva. E o último sistema de previdência, previdência complementar, que é aquela que tudo vocês, falam assim, isso é a minha salvação. Previdência complementar, vocês têm dois regimes. Regimes não, sistemas. A aberta e a fechada. A aberta é aquela que você vai em qualquer banco, instituição financeira, contrata, atua à vontade, do jeito que você quer, tem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Certo? Vai em Itaú, Davi, da Bradesco e contrata. Fechada. É aquela que só pode fazer parte que integra uma determinada categoria, por exemplo, OB-PREV, Viking-PREV, que é o plano de previdência da Volvo, Renault-PREV, Aldi-PREV, Boticário-PREV, só pessoas que compõem aquele núcleo que podem fazer parte. A previdência fechada, até bem pouco tempo atrás, leia-se, 2015, tinha aplicação do CDC em que o ônus da prova era invertido. Ou seja, o patrocinador tinha que provar que ele não tinha errado. Certo? Então, o STJ, numa decisão singular, alterou uma súmula e falou assim, olha, se o plano de previdência for fechado, o ônus da prova não é o do CDC, é o ônus da prova do Código Civil Normal, ou seja, cumpre ao participante, você, provar o erro do plano. Resumindo a história, pensem lá no escritório, eu quase tinha uma síncope nervosa, quase peguei minhas coisas e fui morar na Noruega, embora, do país. Pense lá no escritório, se chegar para o seu cliente, em que você entrava com a ação antes, e falava assim, olha, o ônus de provar que essas reajustes, que esses cálculos estão corretos, é do plano. Daí se chama, todos os clientes depois de mudar a súmula e falam assim, lembra aquele negócio que quem tinha que provar que estava certo eram eles? Então, agora nós temos que provar que está errado. E um atuário, um atuário que cobre baixo, cobra 5 mil reais para fazer um cálculo básico de um plano de previdência complementar fechado. Se for aberto, então, nem se fala. entenderam o problema? Para quem não entendeu, é assim, quer estudar uma coisa em previdência? Está se formando e fala assim, meu Deus, eu quero estudar previdenciário. Vai estudar previdência complementar. As ações estão bombando e nem chegamos no pico da crise. Só que não adianta estudar previdência complementar sem saber uma coisa na vida. previdência complementar pressupõe gostar de matemática. Quem gosta de matemática? Esses caboclos vão se dar bem. Por quê? Porque não adianta o atuário ou o teu calculista apresentar o cálculo e você não saber analisar. Você só vai prejudicar o seu cliente. o cliente. Melissa, eu não gosto de cálculo, mas eu quero entender a previdência complementar porque eu vou ser juíza, eu vou julgar essa matéria. Ou eu quero entender a previdência complementar para a minha vida. Ou eu quero entender a previdência complementar para a advocacia. Então, você vai, faz um curso primeiro de lógica, depois você começa a divulgar uma previdência complementar. Isso não vai acontecer, eu estava falando com o Salvares agora vindo para cá, os problemas que a gente tem com as pessoas que se atrevem a fazer sem saber. Por exemplo, tem gente ajuizando a ação ainda hoje, 2017, pedindo que o ônus da prova, dizendo que está certo o negócio, seja de quem? Da patrocinadora. E não é mais desde a mudança do STJ. Por fim, para desconstituir esse mito, por que que é um mito? Dizer que a previdência complementar é a minha alternativa? Por que que é um mito dizer então que eu escolho pagar? Primeiro você não escolhe porque é um tributo. A previdência complementar, sim, você vai contratar se você quiser, certo? Mas você não está livre do INSS. Segundo lugar, previdência complementar é regulada por duas leis, lei complementar 108 e lei complementar 109 de 2001. As duas leis deixam bem claro o seguinte, se der problema no plano de previdência complementar, quem responde? assertiva A, você. Assertiva B, você. Assertiva C, você. Assertiva D, o Estado. A, B, C ou D? A, B e C. O Estado só fiscaliza através da Secretaria de Previdência complementar. A Secretaria de Previdência complementar, ela faz toda a fiscalização, vê o que está acontecendo, o que não está acontecendo, tá, 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 tá. E, através da Previc, que é o órgão central que vai lá ver o que está acontecendo, diz se o plano está saudável, se não está saudável, o que está acontecendo. Só que, às vezes, entre a Previc fiscalizar e a resposta sair, demora um tempo. exemplo disso, não vou citar o nome do plano por razões éticas, tá, doutora André? Mas, se vocês têm um plano aqui no Estado do Paraná, que é Previc que começou a fiscalização em 2009, ela terminou em 2014, foi feito um TAC, Termo de Ajuste de Conduta com o Plano, e os participantes estão pagando o déficit do plano. Tem participante que estava recebendo de aposentadoria R$ 2.000, e hoje está recebendo em torno de R$ 1.500. Porque R$ 500 está servindo para pagar o quê? o déficit do plano. Por isso, vai contratar no plano de previdência complementar, vá no site da Previc, veja se o plano está tudo ok, se não tem nenhum TAC, se não está passando por algum tipo de procedimento de fiscalização mais efetivo. Não está passando por isso, beleza, está passando por isso, cuidado. E para finalizar, que acho que o meu tempo já está estourando, o doutor Savares está me olhando assim, falando assim, por favor, a palavra. Teria outros mitos para relatar, mas vou finalizar com um que eu acho o mais perigoso de todos. Previdenciário é o melhor ramo para começar a ganhar dinheiro. Esse é o mito. E a verdade, a verdade é que o direito previdenciário ele é o grande ramo do direito. Ele é mais importante que o penal, ele é mais importante que o civil, ele é mais importante que o internacional, ele é mais importante e que todos os outros ramos do direito. Só que ele, previdenciário, tem interlocução com todos eles. Então, por exemplo, eu me apavoro quando alguém quer advogar direito previdenciário e não conhece direito de família. Nós temos o IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Eu sou a diretora da comissão do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que viu o que está acontecendo, montou uma comissão específica dentro do Instituto de Família. E o nome da comissão é Família e Previdência. E há três anos o IBDFAN faz o congresso e coloca um dos painéis Família e Previdência. Por quê? Porque o direito previdenciário tem a ver com família, tem a ver com contratos, tem a ver com sucessões, tem a ver com a vida. E por ele ter a ver com a vida das pessoas e se terem interlocução com todos os outros ramos do direito, é que você tem que conhecer um pouquinho de cada rama no direito. Internacional, lá no escritório, por exemplo, a gente tem muitas demandas de direito previdenciário internacional. Tem uma delas que eu vou... Juro que estou terminando. Só pedir licença para contar para vocês a importância. Tem uma cliente lá no escritório, que foi contratada, só fazer recurso dela. E ela tinha ganhado, tinha perdido. Benefício por incapacidade. História rapidinha, sim. Ela saiu daqui do Brasil, foi para o Japão, trabalhou, trabalhou, trabalhou no Japão. Ela voltou para o Brasil, porque tinham assaltado a casa dela, levaram tudo, botaram fogo, fizeram um escarcel na casa dela. Ela voltou para o Brasil. Quando ela pisou no Brasil, foi ver a casa, segundo o dia que ela estava no Brasil, estava lá arrumando as coisas da casa, ela caiu de uma banqueta. Caiu, machucou as costelas, ficou incapacitada, para o próximo dia 15 dias, se dirigiu até o INSS, falou assim, o INSS, eu quero meu benefício. O que o INSS falou? Você não está pagando previdência no Brasil, há mais de sete anos, que era o caso dela, você está desprotegida. Porque, afinal de contas, só recebe quem paga. Daí, ela foi, entrou com uma ação para discutir que tinha direito. Não, perdão. Antes, ela teve a brilhante ideia que tiveram por ela. Vá lá, pague uma contribuição e peça o benefício. Ela foi, pagou uma contribuição, pá. Entrou um pedido de benefício, o INSS falou, óbvio, você não tem direito, porque agora a tua tia solterona, né? Enquanto ela não está podre, ela não paga. Quando ela está podre, ela paga. É basicamente isso, tá? O INSS falou, não, você podre, eu não quero, eu quero carro novo para dar seguro, carro velho, eu não quero. Daí, entrou na justiça, veio a perícia da justiça, falou, olha, quando ela sofreu o acidente, foi na data tal, e ela começou a pagar na data Y. não tem direito. Daí veio a sentença dela falando no escritório. Ela contou a história, eu falei, se a senhora tem o seu passaporte, óbvio que eu tenho. Ela para mim, só faltou falar assim, você é louca? Ela só faltou falar assim, é loira mesmo, óbvio que eu tenho meu passaporte. Daí eu falei, se a senhora tem o seu passaporte, tem. Então, a senhora tem a sua última declaração de imposto de renda que a senhora fez no Japão? Tenho. Beleza. Traz o passaporte para mim, a última declaração de imposto de renda, traduzida. óbvio, não é japonês. Traduzida, sabem que é um origami, a documentação do japonês, sério. Nós aqui pegamos uma pasta, não, ela trouxe a declaração de imposto de renda dela, é assim, a declaração de imposto de renda dela é metade da metade dessa página, que é tudo dobradinho. Daí, traduz e traga. Ela trouxe, e trouxe o contrato da empresa que ela estava postando serviço no Japão. Muito bem, traga aqui para mim. Trouxe, fui lá, fiz o recurso. Daí, a Justiça Federal virou um caos. Isso é verdade. Porque daí, o que aconteceu? A minha petição tinha duas páginas. Basicamente. O Brasil tem um acordo internacional com o Japão. Que valida os períodos que você trabalhou no Japão como se no Brasil fossem. Certo? Salvo se a pessoa tiver resgatado a previdência japonesa. Pegou o dinheiro de volta. Daí, eu fui lá, fiz a petição, daí passou seis meses, oito, nove, um ano. Daí, um dia, eu liguei lá na vara, falei assim, eu só preciso que neguem. Só isso. Que isso era embargo, né? Só, por favor, julga os embargos. Doutora, o negócio é o seguinte, é que esse negócio aqui de tratado internacional, em previdenciário, que que é isso? Daí, eu falei, pois é, só negue. Negue isso. Daí, obviamente, o que aconteceu? O que aconteceu? Negaram. Daí, foi para a turma recursal, chegou na turma recursal, daí a turma recursal entendeu. Assim, beleza, deu benefício para ela. Ela está aposentada por? Invalidez. Mas, se eu fosse estudar só os manuais de direito previdenciário, o que ia acontecer? Ela, até hoje, estava em algum lugar, porque ela nunca mais ia voltar para o Japão, porque ela não conseguiria, não tem condição, ia ficar sem benefício. Beleza? E por isso, que quando alguém disser para você assim, direito previdenciário é o direito que dá dinheiro e é o mais fácil. Deva se lembrar a pessoa, lidar com a vida das pessoas não pode ser fácil e nem muito menos o tão rentável quanto se imagina. Porque nos outros ambos direito, a pessoa sempre tem a segunda chance. O cara que vai preso antes que alguém me corrija, ele tem a segunda chance, ele vai sair. O cara que se separou, ele vai encontrar outra mulher, outro marido, enfim. O cara que perde o benefício previdenciário dele, ele não tem outra chance. Porque ele perdeu a aposentadoria, ou ele perdeu a pensão, ou ele perdeu a doença, ou ele perdeu a aposentadoria por invalidez, ele não tem outra chance. Ele entregou o futuro dele nas suas mãos. Então, não olhe o cliente previdenciário como seu objeto de dinheiro. Olhe o cliente previdenciário como alguém que entregou a vida dele na sua mão. E a vida dele significa a vida de um homem, a vida de uma mulher que não tem a segunda chance, como a dona Valmiranda e como essa cliente que eu acabei de falar que veio do Japão. Obrigada. 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 Obrigada.